MÚSICA 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 Primeiro do 2-1 e do 8-0, perfeito carinhoso do Zezão, abriu a porteira, é gol, é do jeito carinhoso, tudo, baixou a frente, montou o preenche, foi tudo em bola! E a última na final! Mulher dos Jogos Avançou a cabeça, abriu a porteira, o cantoeiro, o aleitador, rodou para a direita, soltou o corpo, o lado do braço, queixo da frente, estacou no bem, brecou no joelho, o seu segundo chega! Particulação, olha aí! Ave Maria! Avançou a cabeça, abriu a porteira, 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 abriu a porteira